Eu vou te falar de um acontecimento que aconteceu na mesa e vou terminar. Pastor Álvaro, Jesus estava nesta mesa. Em João capítulo 13 está registrado. Ele olha para os seus discípulos e diz Um de vós, a de mim, a preocupação tomou conta do coração de todos. Será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Aí o Pedro estava mais longe de Jesus e o João deitado aqui, no peito de Jesus. O Pedro deu sinal para o João e disse João, pergunta para ele quem é, porque para você ele conta. Porque o Pedro é assim, ele não tem intimidade para perguntar para Jesus, ele pede para o João perguntar. Porque ele sabe que para ele Jesus não conta, mas de repente para o João Jesus conta. Aí o João, deitado no colo de Jesus, começa a conversar baixinho com Jesus, sem ninguém ouvir. Ô mestre, fala para mim quem é, quem há de te trair. Jesus disse, você quer saber mesmo, João? Ô João, quem é? Quero, conta para mim. Qual era a intenção de João? Na hora que Jesus me der o nome dele, eu ponho ele de pé aqui. Na hora que Jesus me fala quem é, eu envergonho nele aqui na frente, todo mundo. Quem é Jesus? Conta para mim. Jesus disse assim, é aquele a quem eu der um bocado molhado. Jesus molha um bocado de pão no vinho e dá para o Judas. Para quem Jesus dá? Pode ler o texto. A Bíblia diz assim que os discípulos não entenderam, mas não entenderam por quê? Porque o bocado molhado não se dava ao traidor. Na cultura antiga, quando o anfitrião de uma mesa, pastor Marinaldo, quando a pessoa, a autoridade da mesa, que no caso era Jesus. Quando alguém na antiguidade via que alguém que estava na mesa poderia se perder, poderia se levantar e ir embora. Poderia levantar da mesa e sair daquela comunhão. O anfitrião, a autoridade da mesa, molhava um pão no vinho e dava para ele, para mostrar para todos que estavam na mesa que ele era especial. Que era para ele ficar. Que não era para ele sair. Que era importante a presença dele ali. Aí Jesus molha o bocado de pão e dá para o Judas. Para quem Jesus dá? Por que Jesus não deu para o João, para o Pedro e para os outros que estavam lá? Porque agora a conversa de Jesus não é com o Pedro e nem com o João, é com o Judas. Quando Jesus molhou o bocado e deu para o Judas, Jesus estava dizendo assim, Judas, o João quer saber. O Pedro quer saber. Mas quem sabe mesmo que é você, é só eu. Eu sei. Mas em vez de revelar você como traidor, eu prefiro te revelar como especial. Eu quero te dar um golpe de amor aqui agora na mesa. Quando Jesus deu o bocado molhado por Judas, sabe o que Jesus estava dizendo para o João? Para o Judas, vamos resolver esse negócio aqui. Porque enquanto está na mesa, dá para resolver. Enquanto está na mesa, dá para arrepender. Enquanto está na mesa, dá para consertar. Tem gente aqui hoje que talvez Jesus merecia pôr de pé e dizer é ela, é ele. Aí ele prefere molhar o bocado. E te dá dizendo assim, eu prefiro revelar o meu amor. Pastor, por que Jesus não revelou que era o Judas? Porque o prazer de Jesus não é revelar. O prazer de Jesus é que o Judas conte. Quando Jesus deu o bocado molhado, era para o Judas ter dito assim, que vergonha. Sou eu. O Senhor revela que me ama na presença de João, teu melhor amigo. Mas o traidor sou eu, gente. Me perdoa. Eu não quero perder o lugar na igreja. Eu não quero perder minha salvação. Mas o Judas não fez isso. O Judas comeu como se fosse realmente o mais especial e não o traidor. E a Bíblia diz que quando ele levantou da mesa, Satanás entrou no seu coração. O crente pode ser o crente mais fraco que está aqui. O diabo não entra enquanto ele estiver na mesa. Porque na mesa dá para resolver. E Jesus está querendo resolver o problema na mesa hoje. Sabe o que Jesus está dizendo para alguns filhos e filhas dele? Fica na mesa. Dá para acreditar, irmãos, que Jesus achava importante a presença do Judas ali? Dá para entender esse amor? Dá para entender um Deus que ama o traidor? Sabendo o que está no coração da pessoa, na mente da pessoa, Ele oferece uma chance para a pessoa ficar. Se acerte. Se apruma. Resolva com Jesus esse negócio aqui. Tem gente que está na sarjeta porque não quis resolver na mesa. Tem gente que está desviado do Evangelho porque Jesus quis resolver na mesa, mas Ele não quis. Tem gente que está no inferno. Porque Jesus quis resolver na mesa, mas Ele não quis. Pastor, a situação é complicada. Jesus está dizendo, na mesa dá para resolver. O sangue não perdeu o poder. O sangue ainda perdoa. O sangue ainda lava. O sangue ainda purifica. Sub-Narabai. Glórias ao nome de Jesus. Eu vou te falar qual é a maior luta do diabo e eu vou terminar agora. Sabe qual é a maior luta do diabo contra a tua vida, o teu ministério, a tua família? Não é roubar teu carro. Não é usar um ladrão para roubar teu cartão de crédito. Não é usar um ladrão para entrar na tua casa e roubar teus bens. Não é para uma assaltante roubar o que você tem. O sonho do diabo é que você saia da mesa. Porque Ele sabe que quando Jesus te vê em volta da mesa, Ele diz, eu desejei tanto. Ô minha filha, é tão bom te ver aqui hoje. Meu filho, é tão bom te ver aqui. Talvez você ainda não tenha a casa que você queria, o carro que você queria, mas você tem um lugar na mesa. Na mesa tem conserto, na mesa tem perdão. Aproveita para chorar aí com Ele, para falar língua estranha com Ele. A tua presença é importante nesse lugar.